Temos aqui a banheira de hidromassagem do Space, o último conceito de banheira de hidromassagem da Santa Mendoza, com posição para duas pessoas no interior, posição ergonómica. Para a maior comodidade do utilizador, a banheira dispõe de dois encostos que são fixos com ventosas à banheira e são facilmente retiráveis para limpeza e depois posicionam-se no sítio com facilidade. Temos os injetores dorsais que são orientáveis e reguláveis em termos de caudal de ar. A banheira pode ser aplicada em ilha com quatro painéis, encastrada ou com qualquer outro combinação de um, dois ou três painéis. Esta banheira dispõe de injetores laterais que funcionam apenas à água, são orientáveis tal como os injetores dorsais. Para além desse sistema de injetores laterais, possui ainda um sistema de injetores de fundo que funcionam apenas à água, são acionados por um compressor diferente do motor que está acionando os injetores laterais e os injetores dorsais. Para controlar as diversas funcionalidades desta banheira, temos aqui a zona de comandos com uma tampa onde podemos controlar todas as funções da banheira através do painel de comandos, das misturador e da termostática e temos o chuveiro retrátil para a maior comunidade do utilizador. Esta banheira já dispõe de um sistema de torneiras termostática integrada, onde temos o municípulo de termostática, onde podemos regular a temperatura que pretendemos o banho e temos o desviador onde faz a seleção das funções de chuveiro ou enchimento da banheira através do manípulo da válvula. Para controlar as diversas funções da banheira, temos um painel de comandos capacitivo onde podemos controlar as diversas funções individualmente. Assim, podemos controlar, ligar e desligar os injetores do fundo. Podemos ligar e desligar os injetores laterais. Podemos aumentar a velocidade do retorno. Pressionado nesta tecla, podemos ligar os injetores dorsais que fazem mistura de ar com água. Nesta tecla, podemos controlar o caudal de ar que é aplicado nesses injetores. Temos ainda duas outras funções. Uma que é um reaquecedor de água que permite manter a temperatura da água quente durante mais algum tempo. Este botão ativa o modo de cromoterapia da banheira. Pressionando uma vez, ativa a cromoterapia em modo automático, onde há mudança gradual das cores da iluminação. Pressionando uma segunda vez, ativa a cromoterapia em modo manual, onde a mudança de cor é feita manualmente. Cada vez que se pressiona, o botão vai mudando sucessivamente as diversas cores disponíveis. Pressionando durante 3 segundos, é ativada a luz branca permanente nos mesmos focos da cromoterapia. Pressionando durante cerca de 5 segundos, desliga a iluminação. Quando a válvula de descarga é acionada, assim. Junto à válvula de descarga, temos o bocal de aspiração, onde faz a entrada de água no sistema para fazer a circulação através da tubagem e sair pelos injetores. A banheira tem duas válvulas de descarga, uma de acionamento automático, outra de acionamento tipo tic-tac. Tchau, tchau.